Exu Elebaragô Abre os caminhos da gente Exu Elebaragô Luz para todos presentes Exu Elebaragô Abre os caminhos da gente Exu Elebaragô Luz para todos presentes Exu Elebaragô Exu Elebaragô Exu Elebaragô Exu Elebaragô Exu Elebaragô Exu Elebaragô Abre os caminhos da gente Exu Elebaragô Luz para todos presentes Exu Elebaragô Eixo é levar água, laro eixo, abre os caminhos da gente e traz paz.